Este é o Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para uma onda de calor e tempo seco nas regiões norte, sudeste e centro-oeste. Em Brasília, já são quase 130 dias sem chuva e a umidade do ar já ficou abaixo de 10%. A situação é mais grave em Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro e Sul do Tocantins, por causa dos incêndios florestais e da baixa umidade do ar. Câmeras de segurança flagraram a execução do vereador de Conchas no interior de São Paulo, Adriano de Moraes, do PSB. O suspeito não foi identificado. Liga dos Campeões. Em Liverpool, Mohamed Salah abriu o placar para os donos da casa contra o Ajax. Mohamed Kudus empatou para os holandeses. E Matip de cabeça fez Liverpool 2, Ajax 1. Em Lisboa, o Sporting abriu o placar em jogada aérea contra o Tottenham. O segundo dos portugueses saiu no lance individual do brasileiro Arthur Gomes. Final Sporting 2, Tottenham 0. Essas e outras notícias você acompanha durante a nossa programação e logo mais no Primeiro Impacto, às 6 horas da manhã. Até lá! Até lá! Música Música A CIDADE NO BRASIL